Olá pessoal de casa, da escola e do Youtube, hoje eu te falo o Cardão 2017 e desta vez Estamos aqui para mais um vídeo e este vídeo é de God of War 3 No vídeo anterior nós tínhamos o retalho do deus Hermes, o deus da velocidade E nós estamos com as botas dele, sim mata, eu estou um pouco cansado Vou ver que estou meio amulado, é porque estou um pouco cansado, mas está tudo bem Nós também matamos um titã com uma espada de milho Não já não sabe que eu tenho atletas Não já não sabes que eu tenho atletas Já matámos vários deles e eu agora só estou à espera de mais Pode vir de tudo, pode vir de tudo, eu mato, eu mato em tudo, eu sou lendária violadora. Era uma vez um homem que tinha adorado a violar, eu esqueci do resto da música. Era uma vez um homem que adorava a violar, numa noite ele caiu do vador, mas ficou tudo bem, já que ele é lendário violador. O lendário violador é o meu... Mato, mas não sei o que é fazer com essa maluca. É tipo assim uma música onde fala sobre a vida do seu pai. É uma época, é uma época... É uma época, é uma época... Estou a brincar, cara... Estou a brincar... Era brincar... Ainda é mais espacinha. Ele estava à espera que o gajo ficasse lá apoiado. Não ficou. Vai, solte, solte. Então não é para ali. É para ali, mas não é para onde eu estou ali. Será que é feio para ali? Vamos lá. Não, não, não. Não é para ali. Não. É isso. É isso. Não, não, não. Oh! Não! Não! Não, não. Eu sou o único que pode fazer isso. Olha o gajo, gajo. Olha, vou-te matar assim. Com um. Cortos. Cortos da maneira assim, não? Bom. O primeiro pai. Ele já conseguiu ter muita mais vida, muito mais poder, muito mais tudo. E tu, e tu, e tu. Ai! Deixa... Deixa o cobre do long. O long bicho lá vai encontrar. Ai! O que és tu? Olha, vou-te só dizer uma coisa. Deixa que venha o catarote. Um, um. Um, um. 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 ae ae o o o o ae o o o o o Vá lá. Vá lá. O que é que é o seu próximo Deus? Chama do Olimpo. Ah, mas já estivemos aqui. Nós já estivemos aqui. Acho que já. Ah, tem um bem baixo. Ok, ok, ok. Vamos fazer aqui o save. E agora? Ah, não é inimigo, não é? Ou é? É. Ou é? É. Ai! Ai, se mesmo não está tanto como vocês. Ai, ai. É que é mesmo. Olha aí. Olha aí. Estou pendido por aqui. Por favor, abra logo aqui a saída. Não, isto está tudo a ficar estranho e zonzo e... What the hell? Que bosta é aquela? Já ia dizer mais nada. Já ia dizer aquilo que vocês estão a pensar. Não. Já ia dizer mais nada. É. Que coisa é mole. E se. Ah, deixa. Que coisa é mole. É. Tá aí. Não é. Para de mim aqui Para, para Morram Não, larga-lo Ok, vou cobrar as coisas Pronto, vamos cobrar Já podemos engrar alguma coisa Vamos morar Agora vamos lá Olha lá Ai, gostei mesmo Visão de filme Será que é Zeus que está aqui em cima? Seria bom demais Hummm 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 É... Então, o que tem de boa? Hummm Tem ali... tem ali água em cima Não, eu não estou a saber. Tem algo lá em cima. Ok. Não, aqui estou a certo. O que é que está errado? Não, aqui também está certo. Não, este aqui também está certo. Então, meu... Compadre. Não. Olha lá, aqui como estava. Como estava não. Assim, já. Ah, sim. Ok, como se fosse uma espada. Está errado. Ah, agora é que é para... Coisa. Estes gás são muito amarrotes. Ai, estou clicando no cisco. Não, vamos ver. Olha lá. Eu sou muito atacador. Ai, esse é bem difícil. Ok. Bora lá. Eu sou muito atacador. Ai! Olha que isso é difícil. Ai! Acho que é bem difícil. É preciso me concentrar. Eu vou ficar aqui algum bom tempo. Ah, então! Ah! Eu vou ficar aqui algum bom tempo. Ah! Ah! Não! Ah! 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 mas isto não vai ser fácil. O quê? Não, 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 não. O quê, meu? Não, 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 não. Então clica no meu... Ai, meu... Está no ritmo. Não, 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 não. Ai, Manu, está muito... É desta, é desta, Manu, é desta. Estou horrível em música, mas pronto, é desta. Ai, isso acho-me muito nervoso, malta. Tenho de compreender. O quê, meu? Estou ficando os dois, meu. Estou ficando... Eu... Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que conseguir! Eu sou o mestre do mundo. Só que não. Solta, solta! Vamos abrir aqui o espantamento. Já vamos abrir a caixa de pandora. A caixa de pandora? Nada, meu! O fogo de, sei lá, as plantas. Já! Mas o que eu faço? Vamos clavar as duas. Ah, sim! Um. 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 Eu percebi que estou sendo fácil, não está vendo? Um. 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 Ai, não fugas! Ai, falta mais tu! Ai, larga-me! Larga-me! Larga-me agora! Puxa o triângulo! O triângulo outra vez? Não! Só acabei a lua! Já está! Ah! Eu não subi até onde! Eu não subi até onde! Estou fazendo com muita raiva! Estou fazendo com muita raiva! Um top! Um! Eu estou puxando aqui! Como eu estou ativa de fora? Eu nem sequer tenho a espada pronta ainda! Vamos ver! Estou mesmo com raiva! Ah não! Será que poderia ter um sensor voado? Nunca sabe! Vamos ver! Assim tão fácil! Sem nenhum enigma! Sem as portas não a sabirem! Ok! Como é óbvio! Estou sem sorvete! É óbvio que há alguma coisa lá! Acima à espera de nós! Muito suspeito! Muito suspeito! Muito saco! O que é que vocês estão com só? Um! O que vocês estão com vocês?! Quando vocês estão com vocês? Vou guardar, já está, vai embora, quando for já está quase terminado, deve ser o último Episódio, acho eu, suponho eu, vamos adotar os dias deste Episódio, super easy fire, e agora, já sabia que não podia ser nada, o que é que se passa, não está, já está, não entendi, já está, está, tuip assim, espírito, não entendi frankly, Ahn? 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 Vistar essa praga por aí, né? Ahn? 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 Ah, vai deslizando Ah, vai deslizando Ah, tá deslizando Ah, tá deslizando Ah Não Ok, um ovo de guarda Vou guardar Eu sei que já guardei ainda há pouco Mas em todos os guardamentos um guardável Eu vou guardar Albert O que é que viemos aqui fazer Ah Bravo O nosso herói chegou Palmas para mais um filho bastardo de Deus O que? Repete lá Mesmo a tempo, último ano Era Estás toda bêbada, não é? E velha Também Ainda a querer matar o meu marido Se colho Sabes que procuro vingar-me Eu não te censuro Desde que mataste o meu filho Ares O medo de ti consome Os medos dele não importarão Quando ele morrer Mata-lhe já Procuro a criança Pandora A Pandora A Pandora Aquela coisa miserável Que o meu filho e o Peixe criou Coisa miserável Olha lá como é que falas com ela Não podemos permitir isso Destrói-o Destrói-o? O que é que me vai destruir? Quer ver? Quer ver? É um Dragaon Um Dragaon Um Dragaon O que é que vem aqui? O que é que vai? A Catyna está muito impressionado Acho que é todo fraco Hérculos Pois não Não é verdade. Sempre foste o preferido de Zeus. O ar do Olimpo afeta o teu raciocínio irmão. Zeus não tem preferidos. Ele não tem preferidos. Uma maçã? Tu queres levar? Não tem preferido de tornar-lhe em um deus da terra e reclamarei o trono só para mim. As vidas serão políticos. Mas o seu reinado está a terminar. É. Fureus. Ah, vais-te embora. Ah, são estes gatos com lutar. São estes gatos com ser os deuses, não é? Ok, tudo bem. Então, não vai ser porque vai ser o deus. Vão ser estes gatos. Se eu morrer para eles, sim. É que os gatos nem me vão tocar, meu. Os gatos nem me vão tocar. Vai, venham. Vai, venham. Venham mais. Vais lutar ou não? Vão lutar ou não? Bora, então. Bora lá. Vai ser mais fácil do que fazer cocó. Olha aí, meu. Estás doido ou o quê? Vou te partilhar todo, meu. Vou te partilhar todo. Vou te partilhar todo. Vou te partilhar todo. Pum. Vou te pôr mesmo aqui nos espinhos. Pum. Já tem um pedaço de armadura. Quando tu acabares comigo, eu sou-te a dar a salva toda, meu. Estás a levar a maior salva da tua vida. Ah, espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai ver esses cortes, então. Espera aí. Espera aí. Vamos lá ver, então. Não. Vai, venham. Olha aí, meu. Estás doido ou o quê? Olha aí. Vai, vai. Ai, vai. Vai ser assim? Ai, 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 ok. Vai, vai, vai. Tum. Pum. Pum. Curtes ou não? Ah, vamos ter que tirar a armadura toda. Alguém já te diz que tu és feio para caraças? Se não, olha, eu digo já, tu és feio para caraças. Irmão, mas tu não és meu irmão. Ok, tu podes ser meu irmão. Mas, tipo, tu não podes ser... Eu não te posso ser mais o irmão. Tens demasiado fraco para sequer dizer que és da minha família. Tu tens o privilégio de ser da minha família, estás a entender? Tens o privilégio. Isso é um privilégio. Ai! Olha aí, meu! Liberta-te, 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 liberta-te! Ai! Ai! Ok! Quando tu terminares comigo ou quando eu terminar contigo? É que... É que agapar muito, mas eu é que estou a tratar tudo. Ai, e agora perdi? Ai! Ah! Vou mesmo por trás! Toma! Toma! Ah, mano! Não sei fazer isso! Como é que eu faço isto? Espera aí! Eu triunfarai! Pum! Pum! Então, meu! Eu estou a fazer como é que eles me mandam! Eu estou a fazer como eles me mandam, meu! Eu não sei fazer então! Eu não sei fazer assim, meu! Eu não sei... Tipo, me desviar! Eu não sei como é que isso se faz Ok quero lá saber Como é que se tira de modo fotografia Como é que se tira de modo coisa O que eu estou a saber meu Ai amaneci Sai lá de uma outro fotografia como é que sai desta bosta como é que sai desta bosta como é que eu fiz ai meu modo de fotografia para que para que sei lá do modo de fotografia eu quero sair ah mano fogo eu só quero sair meu sai do modo de fotografia olha vou clicar em todas as portões oh mano por amor de Deus sai só do modo de fotografia não pedi nada disto eu estou a clicar em tudo à toa mano por favor saia toda esta bosta olha malta fogo não consigo sair daqui espero que vocês tenham gostado que muito provavelmente não gostaram e vejo-vos na próxima foi adeus para o próximo vídeo corre melhor espero eu